O Didi Pica é um cara sem limite Palavras carinhosas, isso não quer dizer nada Palavras carinhosas, isso não quer dizer nada Só falei que te amava na hora que te socava Só falei que te amava na hora que eu te botava Falei que te amava na hora que eu te botava Falei que te amava na hora que eu te botava Palavras carinhosas, isso não quer dizer nada Palavras curiosas, isso não quer dizer nada Só falei que te amava na hora que te botava Só falei que te amava na hora que te socava Pode fazer o que tu quiser que solteira eu fico melhor Meu Instagram e meu Zap não me deixa na pior Tu sabe, nunca prestei, sozinho não ficarei Que antes de te botar na tua amiga eu já botei Que antes de te botar na tua amiga eu já botei Falei que te amava na hora que eu te botava É na funk do momento, bota, bota pra bombar Falei que te amava na tua amiga eu já botei